Fala família, eu sou o Breno e Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Galera, é o seguinte, hoje eu resolvi fazer uma trollagem aqui dentro de casa Usando slime, que é uma coisa que eu tenho certeza que muitos de vocês amam fazer E inclusive minha namorada também ama, vem cá meu amor Ai Ela pediu pra eu fazer esse vídeo na verdade porque ela é apaixonada com slime Você quer me ajudar a fazer esse vídeo, amor? Quero Então senta aqui, ó É o seguinte, galera Hoje eu tive a brilhante ideia de tentar fazer uma slime vermelha E vou simplesmente colocar dentro do pote de ketchup Eu vou tentar trollar as pessoas colocando slime dentro do pote de ketchup E, sei lá, vamos ver se alguém pega esse pote E vamos ver, né, se a gente consegue trollar alguém usando um ketchup feito de slime Lembrando que a slime não é comestível Então quando a pessoa vê que não é ketchup, obviamente ela não vai comer, né? E eu nem deixaria também chegar a esse ponto Então podem ficar tranquilos, é só uma trollagem de boa mesmo, tá? Mas então vamos lá Isso aqui a gente deixa pra depois Vamos pegar primeiro aqui o nosso pote Vamos pegar a nossa famosa cola branca Que é utilizada para fazer o slime Você já fez slime, amor? Já, vamos ver Tá bom que ela vai me ajudar mesmo, ó Então primeiro a gente derrama cola aqui no nosso pote Você acha que tá bom, amor? Não, faz mais porque senão não vai encher Aí, acho que tá bom aqui agora, ó De cola Enfim, não tem como vocês verem agora porque senão vai derramar Mas, ó, tem bastante cola aqui já Agora a gente vai pegar a tinta vermelha pra misturar junto com essa cola Por quê? Porque a slime, ela tem que ficar vermelha Então nada mais justo do que a gente jogar um pouquinho de tinta vermelha Eu não sei nem se mistura nessa cola Mas isso a gente só vai ver testando, né? A nossa slime ficou rosa, olha isso Não, tá, mas é porque eu tenho que colocar um pouquinho mais de tinta Vamos despejar um pouco mais de tinta E vamos misturar mais Misturar bastante porque o slime tem que ficar vermelho, né, gente? Que é a cor do ketchup Agora ficou rosa e choque É, agora ficou um rosa, mas tá ficando cada vez mais escuro Tá ficando cada vez mais próximo do vermelho Ó, já tá ficando uma cor legal, galera, ó Tá ficando tipo um ketchup mesmo Então agora vamos colocar um pouquinho de preto Só pra dar aquela escurecida na nossa slime Então eu vou pingar três só E conforme for, a gente vai aumentando aos poucos, né? Pra não exagerar demais nas cores Agora tá ficando uma cor mais de tomate, né? Bolo de tomate Tá começando a ficar na cor de ketchup, galera, ó Isso porque eu ainda nem fiz virar slime, né? Isso aqui por enquanto é só a cola Se eu fizer ela virar slime agora Vai ficar muito difícil de misturar as cores Então é melhor misturar as cores enquanto ela tá molinha desse jeito, ó Porque aí depois é só endurecer, ativar e fazer virar slime Bom, galera, a gente já tá aqui uns dez minutos misturando Pra falar a verdade E olha isso Não sei se tá dando pra vocês verem Mas tá muito cor de ketchup agora Acho que agora o que a gente tem que fazer agora é ativar Pra virar slime mesmo, né? Literalmente Então, amor, vamos lá? Vamos primeiro jogar o bicarbonato de sódio Pra quem não sabe, tem vários jeitos de você ativar um slime Eu prefiro bicarbonato de sódio e água ubricada Que é o jeito que eu sinto mais facilidade Mas vocês podem pesquisar aí na internet Que tem vários jeitos de fazer slime E sempre façam com a ajuda de um adulto, tá bom? Não façam nada disso sozinhos, demorou? Vamos jogar um pouquinho de bicarbonato de sódio E vai, meu bem, joga o... Quando? Vai pôr uns pinguinhos assim Isso Agora tem que misturar, galera Porque agora vai começar a virar slime Olha, já engrossou Já tá dando uma engrossada E agora vai mexendo, a gente vai mexendo, ó Tá com nó Tá engrossando Tá muito igual ao ketchup Tá muito cor de ketchup, isso, muito Agora a água ubricada É, agora a água ubricada Não tem nenhum limite, né, de colocar Coloca até ficar bom É no teste, né, no olho Tá, vamos misturar agora, ó Olha isso, olha isso, galera Tá virando slime, ó Nossa, tá muito virando slime Olha isso Agora já... O legal é que sujou a vasilha Mas como a slime, ela vai puxando É, ela vai ficando grossa Então ela sai toda depois Olha isso, galera Virou slime? Tá grudando ainda, né? Tá grudando Não, mas tá quase, tá quase pronto Olha isso, gente Olha isso, galera Ela já tá saindo do prato, tá vendo? É, agora eu acho que já tá bom, amor Agora tá na hora de pegar com a mão isso aqui Vamos lá Vamos misturar agora direitinho isso aqui Ah, meu Deus Olha isso, galera Virou slime? Muito legal Ó, já tá saindo da minha mão Olha isso, galera Olha isso Será que gruda? Você quer pegar pra tentar? Quero Vê se gruda na sua mão Ai Olha isso? É slime mesmo, de verdade Vamos ver o tanto que ela estica? Vamos, vamos testar Vamos testar Vai, vai, vai Deixa ela, deixa ela Vai esticando ela, vai Olha ela caindo Olha isso Meu Deus Meu Deus Olha isso Meu Deus, amor Não, agora vai Cuidado Fica muito legal Olha tudo aqui Vê Não suja a mão Não suja O legal é que não gruda na roupa também É Olha isso, galera Ela achou que não grudava na roupa Grudou Grudou Isso mancha É, amor Agora esse aí já era Tá vendo, gente? Cuidado O slime não pode ir na roupa Mas olha isso Essa slime ficou perfeita Então agora, amor Agora é a melhor parte Agora é a hora que a gente vai colocar a slime dentro do nosso pote de ketchup Eu acho que vai ser um pouco difícil de colocar Mas eu acho que vai dar Vamos lá Ela tem que ir entrando, tá vendo? Olha isso, galera Deu uma bolha, olha Olha que doido Gente, conseguimos colocar a slime toda dentro do nosso pote Olha isso, que doido Toda vez que aperta, sai uma bolha, você percebeu? Ó, vamos tentar de novo Vamos ver se vai dar certo Ó Agora falhou Gente, tá pronta a nossa trollagem Um vidro de ketchup Só que dentro, na verdade, tem slime A cor é igualzinha de ketchup mesmo Então eu acho que vai dar pra trollar muita gente O que você acha? Também acho Inclusive, galera A gente pediu uma pizza Então acho que é a hora perfeita pra trollar É quando a pizza chegar Então, galera Quando a pizza chegar Eu volto com vocês pra gente tentar trollar alguém Com a slime de ketchup Mãe Tá sentindo falta de nada aí, não? Hum, é não Me filma, não Tem um ketchup aí? Ketchup Você não gosta de... Eu coloque azeite Não, mas ketchup é bom também Só azeite Aqui, Brennan Tá me filmando por quê? Ah, eu tô gravando um daily vlog O problema é que quando você tá filmando alguma coisa Aqui tem alguma sacanagem Não Você vai querer o ketchup ou não? Pega lá, Fini Toma Ketchup pra você usar Fica mais gostoso, né? É melhor Ah, vou ver se coloque E... O que é isso, Brennan? Tô saindo o ketchup aí? Lógico que não, né? Ah, abre a tampa Às vezes ele tá... Secou o ketchup O que é isso, Brennan? Ó, abre a tampa Que nojo Ele secou, né? Você secou ele? Eu não seco ele não, hein O que é isso aqui? Gostou do ketchup? Gente, é de nada Isso é ketchup? É, oi Por que não quer sair? Ué, não sei Aperta forte aí, ó Força Ah, isso não é ketchup não, Brennan? É, mãe Me poupe, Brennan Que que é isso? Isso não é ketchup? Ah, é sacanagem Sabia, tá vendo? É slime Que que é isso? Que nojo Ah, mãe É uma coisa Você misturou com ketchup? Na verdade nem tem ketchup, né? Eu coloquei slime dentro Que que é isso? Ah, não, Brennan Slime Ai, galera Foi muito engraçado Ela achou que era ketchup mesmo E foi jogando O negócio não saiu direito Mas é porque parece Um ketchup seco Não parece? Não sei Eu tô querendo trollar Mais alguém ainda com isso Trollar alguns amigos meus também Se você quiser ver Eu trollando outras pessoas Me segue no Instagram Que eu vou postar tudo lá Todas as trollagens Que eu for fazer Eu vou postar Com esse negócio aqui Eu vou postar lá no Instagram É esse que tá aparecendo aí pra vocês Eu só não vou mostrar agora no vídeo Porque esse vídeo tem que sair rápido Se eu esperar até meu pai chegar Minha irmã chegar Amigo meu chegar Esse vídeo vai demorar muito pra sair Então me segue no Instagram Que se você quiser ver Eu trollando mais gente Com esse ketchup de slime Eu vou postar tudo lá pra vocês Demorou? Se você gostou do vídeo Deixa o like Não esquece Porque isso me ajuda muito Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito Eu tô postando vídeo Toda semana aqui pra vocês Uns vídeos bem legais Tô pegando várias ideias Que vocês estão me mandando Aí nos comentários Ou lá no meu Instagram mesmo Então se você tem alguma outra ideia Pra eu fazer de slime Comenta aí embaixo Deixa aí sua opinião Deixa aí alguma ideia de vídeo Mas então é isso Um beijo Amo vocês Um beijo